Se essa tristeza de novo voltar Agora eu sei no meu peito há um farol Para acender, aquecer, consolar Iluminar meu caminho de sol Lágrimas são como tempestades de verão Um dia nem de escorrer do coração Como os rios que depois dos vendavais Voltam pro seu leito, nossa fé há de voltar E a vida vai prosseguir E a gente vai se erguer Por dentro e por fora reconstruir E vamos aprender a dizer adeus A dizer adeus E o resto é com Deus O resto é essa luz Luz de farol No peito a nos guiar Solidariedade Essa força a nos chamar Essa força a nos unir Todos como um sol Todos como um sol Somos um por todos Por nossa Friburgo Somos um por todos Por nossa Friburgo Somos um por todos Por nossa Friburgo Somos um por todos Todos como um sol Somos um por todos